Tenho a satisfação de conversar hoje com o deputado federal Kim Kataguiri sobre o tema da reforma administrativa. Acho que, para dar uma visão geral, introdutória, acho que, primeiro, tecnicamente a PEC é muito ruim, né? Claramente feita por gente que não tem muito contato com o setor público, acho que acabou trazendo mais problemas do que soluções, trazendo segurança jurídica, colocando mais princípios de direito público na Constituição, aumentando demasiadamente o poder do Presidente da República na extinção de órgãos, né? Isso que foi parcialmente solucionado na Comissão de Constituição e Justiça, né? Tanto a questão dos princípios como a questão do poder para se extinguir, para se fazer a movimentação ali em planejamento interno de cargos do Poder Executivo. E não traz uma regulamentação da demissão por insuficiência de desempenho, que é uma coisa que já tem uma previsão constitucional, bastaria enviar um projeto de lei complementar para fazer essa regulamentação, que a PEC está fazendo é, mais uma vez, colocando na Constituição, só que com um texto um pouco diferente, essa possibilidade, mas o governo até agora ainda não deu sinalização de qual vai ser esse texto, de como é que vai ser essa regulamentação. Dois pontos positivos na minha avaliação. Primeiro, é que, de fato, precisa-se discutir uma reforma administrativa, acho que o Estado brasileiro é concentrador de renda de desigualdade, e a reforma é uma boa oportunidade para isso. E, no segundo ponto, que é o próprio texto traz, só que excluindo membros de poderes, que é uma luta que eu trabalhei para incluir com quatro emendas que eu apresentei à reforma administrativa, mas um ponto positivo é do fim de férias de 60 dias, de licença-prêmio, de penduricalhos que, na minha avaliação, não contribuem, pelo contrário, ajudam a aumentar essa transferência de renda do mais pobre para o mais rico que a gente tem institucionalizada pelo Estado brasileiro. Perfeito, deputado. Deputado, quais as suas impressões sobre essa contratação por processo seletivo simplificado? Ela seria prejudicial para a profissionalização do serviço público, ou, pelo contrário, é uma boa alternativa trazida pela PEC, e esses dias dos chamados trens da alegria ficaram no passado? Ah, não acho não. Pela minha experiência no parlamento, o trem da alegria, infelizmente, está muito longe de ter ficado no passado. Acho que, se você for fazer uma contratação emergencial, e já existe previsão legal para isso, você não precisa de inovação, para uma contratação temporária, para uma contratação emergencial, sem dúvida nenhuma, não tem como você passar por um processo seletivo igual a de condições normais de temperatura e pressão. Mas, acho que não precisa de um novo instituto para isso, você já tem previsão legal, e, como você colocou, sempre tem esse risco, de você transformar ali uma contratação temporária, uma contratação seletista, que não passou pelo mesmo processo seletivo, em um cargo efetivo, que, para mim, essas próprias modificações, essas próprias aberturas que se fazem, essas brechas, são ilegais, são inconstitucionais, né? Sequer deveria ter essa permissão de poder fazer, promover esse tipo de mudança. Acho que o Supremo mais solera para evitar atrito político, porque, tecnicamente, realmente não se sustenta você mudar o vínculo dessa maneira, né? De alguém que presta serviço ao Estado. Deputado, naqueles institutos moralizadores, vamos dizer assim, que a PEC traz, acabar com aquela fera de 60 dias ao ano, acabar com os penduricalhos não previstos em lei, e outros que realmente são muito interessantes, há uma previsão de que não poderá haver redução de jornada do servidor sem a correspondente redução de remuneração. Na sua visão, isso não poderia ser utilizado, talvez, por um gestor não tão bem intencionado, assim eu não dizer, para justamente reduzir a remuneração dos servidores, bastando apenas que ele reduzisse a jornada, e aí, não sei se poderia, talvez, usar isso com uso político, ou até para fazer caixa para pagar dívida e outras possibilidades, que hoje nós temos que a Constituição prevê a irredutibilidade de vencimento. E com essa janela, possibilidade que a PEC abre, de possibilitar reduzir a remuneração do servidor, desde que reduz a jornada, isso não poderia, talvez, afetar até o sustento do servidor e da sua família? Como é que o senhor vê essa regra? Essa regra eu vejo com bons olhos. Eu acho que você, em momentos de crise, o gestor, com o orçamento apertado, você não tem o orçamento para atender a todos, precisa solucionar um problema social, precisa solucionar um problema de uma gestão, de uma política pública, e não tem dinheiro para isso. A realidade orçamentária dos estados e dos municípios é muito difícil, especialmente com o pacto federativo, que a gente tem que concentrar tantos recursos na União. Então, eu não acho que seja um instrumento ruim, não, ainda mais que a sua própria natureza é excepcional. Não se espera que os gestores saiam fazendo isso à torto e à direito, mas para que tenha uma situação de emergência, de alívio em que ele realmente precisa cortar custo. A prestação daquele serviço não é tão fundamental quanto o uso daquele recurso, a destinação final daquele recurso. Às vezes, um investimento emergencial em saúde, uma solução emergencial tecnológica, por exemplo, agora na pandemia, para ensino à distância. Eu acho que são situações que realmente não há outra medida que se tomar, senão um corte nas próprias funções da máquina pública. Disso eu não discordo. Deputado, a pergunta a seguir tem uma contextualização um pouco mais longa, mas que eu julgo necessária. A exposição de motivos da PEC menciona que um dos eixos da reforma administrativa é o aspecto fiscal. Só que há, inclusive, opiniões no sentido de que essa PEC poderia, na verdade, aumentar as despesas com gastos públicos, o que foi objeto de um requerimento de informações dirigido ao Ministério da Economia na Comissão Especial da Câmara, salvo engano, é um requerimento de sua autoria. Havendo aumento de despesas, como o artigo 113 do ADCT, exige a estimativa de impacto orçamentário. Esse já seria um ponto a se considerar. Mas, a despeito disso, especificamente no que diz respeito à folha de pagamentos, os reajustes salariais, eles dependem de uma política de pessoal de cada governo. Basta nós vermos, no nosso passado recente, que, em 20 anos, nós tivemos períodos de alta, aumentos salariais, contratações e períodos de contenção de aumento das despesas nessa seara de folha de pagamentos. Também, algo que deve ser lembrado é que tem uma heterogeneidade muito grande dos salários dentro da própria administração pública. Ou seja, as despesas com a folha, elas oscilam de acordo com o contexto político, contexto econômico, desigualdades internas dentro do próprio serviço público e essas desigualdades dependem, também, do maior poder de pressão ou menor poder de pressão das carreiras que estão envolvidas. Nesse contexto, eu pergunto ao senhor, no entendimento do senhor, o Estado brasileiro é mesmo caro e ineficiente? A PEC 32, tal como foi apresentada, ela teria mesmo a capacidade de racionalizar despesas? Que outros mecanismos, em sua opinião, poderiam ser incluídos em uma reforma administrativa e que não estão contemplados na PEC com esse objetivo? Muito bem. Bom, primeiro, acredito sim que a gente tenha um Estado caro e ineficiente, um Estado concentrador de renda, um Estado que tira do trabalhador mais pobre, especialmente o informal, ali os 40 milhões de informais que a gente tem, mais de 110 milhões de brasileiros que vivem com até 413 reais per capita no país e transfere esse dinheiro, seja para uma elite de funcionalismo público, seja para uma elite empresarial que tem poder de lobby no Congresso para conseguir benefícios setoriais. E isso precisa, sem dúvida nenhuma, ser mudado. Você tem distorções salariais, primeiro, de membros, de poderes, de juízes, de promotores, de deputados, de senadores, de deputados estaduais, e que na proposta original que o governo enviou, isso não é sequer enviado, tentei incluir esses membros numa emenda, agora trabalho para que ela seja acatada pelo relator da reforma. E um outro problema que é uma distorção do salário do funcionalismo público federal em relação ao estadual, municipal e da iniciativa privada. Na minha avaliação, é inadmissível que a renda per capita de Brasília seja superior a de qualquer outro ente da federação, em razão, pura e simplesmente, da concentração da produção dos outros estados, dos outros entes da federação, para pagamentos de salários muito acima da média do resto dos funcionários públicos, excetuando membros de poderes. Claro que nos estados é absurdo, você vê o vencimento, especialmente de juízes e de promotores, mas existe uma concentração de renda no funcionalismo público federal que precisava ser enfrentada e que a PEC não dá nenhum encaminhamento para isso. Existe uma reestruturação de carreira que precisa ser feita para que os salários e a carreira estejam mais compatíveis com a iniciativa privada, para que o teto constitucional não vire piso, para que o sujeito não entre ganhando seus 15, 20 mil reais e em pouco tempo, em 6, 7 anos, já esteja batendo no abate-teto. Isso, para mim, é uma distorção que, sem dúvida nenhuma, precisa ser corrigida, mas que não é enfrentada pela PEC. Para mim, seria mais radical nesse sentido, até o tópico de você ter um corte substancial ali em quem recebe mais do que 5, 10 mil reais dentro do funcionalismo público, ou seja, corte de 20, de 30%, em todos mesmo, linear, para que... E de subsídios também, dos mais de 330 bilhões de renúncias e subsídios fiscais que a gente tem para um programa bastante robusto de renda básica universal, como defendia Milton Friedman no século passado, um programa social robusto que desse um piso de dignidade para todos e permitisse que cada um destinasse ali qual que é a sua própria prioridade. Mas eu sei que isso está muito distante de acontecer. Como você colocou, você tem carreiras com um poder muito grande de pressão dentro do Congresso Nacional, que gera distorções, que gera prejuízo para aquelas menos organizadas, para aquelas com menos poder. E isso, seja na iniciativa privada, seja no setor público, você vê que os benefícios, os reajustes se concentram nos membros de poder justamente porque são aqueles que têm maior influência dentro do Congresso para levar em frente os seus benefícios, modificações. Na iniciativa privada, a mesma coisa, os grandes conglomerados que já têm benefícios setoriais há muitas décadas mantêm esses benefícios ou até aumentam eles em determinados estados, principalmente o centro-oeste e o nordeste, conseguindo perpetuar essa transferência de renda também do pequeno, do micro empresário para o grande, que tem esse benefício setorial. E do mesmo jeito também do trabalhador informal e do servidor municipal, principalmente, que tem os piores salários para uma elite de funcionalismo público federal que precisa ser revisto. A gente não pode, mais uma vez, sendo repetitivo nesse ponto, ter o Estado concentrador de renda e que aumente desigualdade. O Estado, pelo contrário, quando a gente toma como referência a maior parte dos Estados europeus, ele tem como função e tem como resultado dar um piso de dignidade e descentralizar, desconcentrar um pouco da renda do topo e o que o Estado brasileiro faz é o contrário. Ele cria e ele perpetua oligarquias, núcleos de renda e núcleos de poder que só se fortalecem ao longo dos anos. Legenda por Sônia Ruberti